Fala goleirada, tudo tranquilo? Antes de ficar começando mais um vídeo, estou indo para um jogo de campeonato aqui, perto de casa, é um campeonato bem bacana, Copa das Américas, eu estou representando a equipe do Chile, hoje a gente vai pegar a equipe do Equador, e esse é o segundo jogo, o primeiro jogo eu não consegui ir, e é isso daí, exigindo sorte, vamos que vamos, bora, vamos pra cima, hoje isso só importa a vitória. Bom galera, cheguei aqui, o legal desse campeonato, é que os jogos, é no shopping, sim, vou subir aqui, nunca vi nessa quadra, já ouvi falar, mas, vamos conhecer, segunda rodada, a gente ganhou a primeira, acho que 4x2, a gente vai para o segundo jogo, bom galera, estou no elevador aqui, no terceiro piso, vamos lá, os caras já estão me ligando, porque combinaram 10 minutos mais cedo para ter uma reunião, né, para a gente acertar o time, é esse daí, vamos lá. Olha que legal, o box aqui. Bom, finalmente achei, tem um baita do logo aqui, ó, você chegou, o Winner Academy. Agora vamos. Ah, achei, ali, vamos. Bora, vamos que vamos. Bora. Ah, foda-se, ali, meu, 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 meu. Ah, foda-se, ali, meu, meu, meu. Ah, chega, chega. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, André, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo? Tomei, tomei Vai! 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 O cara sai com a porra da bola parada O pessoal querendo marcar o boleto Caralho Sobre aí Arruma Vem! 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 Bom galera, final do primeiro tempo aqui 9x3, nosso time começou perdido Mas vamos tentar É... acertar aí pro segundo tempo Vem vai Tão, Rófidos, bom. Cão porra, fei Vem vai a porra da foca, tangando Tô, uma boa Tinho e Nuno Tem uma boa A primeira 2xx4, regina Tinho e um Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Bom, galera, final de jogo aqui, acho que foi 11 a 4, 11 a 5, alguma coisa assim. Olha, mano, tamo junto, não se preocupe depois, hein? E, faz o que? Infelizmente, né, a gente podia já ganhar e classificar, mas agora a gente vai pro último jogo. Eu acho que não tem medo, foi falha ali minha, mas faz parte, o time tava acertando tudo, esse cara tava impressionante, testei, valeu.